Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran. E hoje vou gravar um pouco da festinha da Lara pra vocês, gente. É uma festinha familiar, né? Somente os meus irmãos, alguns que puderam vir, outros não puderam vir. E a família do meu esposo também, não tão todos, tá? Porque tem umas pessoas que não puderam vir. E aí a gente resolveu fazer aqui na casa da minha cunhada a festinha da Lara. Lara hoje está fazendo... Aliás, ela fez dia 19 e 13 em isso. E hoje, dia 24, nós vamos festejar a festinha da Lara. Então, nos acompanhem! Bom, pessoal! Já estamos aqui servindo os cachorro-quente, os creme de galinho e salgado, né? Servindo aqui pros convidados. Eu estou editando esse vídeo porque na hora, pessoal, estava saindo músicas, né? Infantis. E aí, da direitos autorais. Então, eu estou editando aqui o vídeo pra vocês. E olha só! Lara já tá aqui toda linda, perfeitinha. Os convidados já estão aqui se servindo. E como eu falei pra vocês, né? É uma festinha que a gente comemora somente com a família e nem todos puderam ir. Mas foi maravilhosa. Acompanhe até no final. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe nosso trabalho. E quem ainda não me segue no Instagram é Frama de Princesas. Pode me seguir por lá. Eu, gente, parei de estar postando vídeo aqui no YouTube por conta do trabalho que agora eu tô trabalhando. Mas assim que der, eu vou estar postando vídeo pra vocês, tá bom? Não se preocupe. Muitos de vocês me chamam no direct do Instagram perguntando o que aconteceu, por que que eu não posto mais, por que que eu desisti. Enfim, é problemas pessoais mesmo, tá bom? É por conta mesmo sem tempo, gente. A gente já chega do trabalho, já exausta, cansada. Mas lá no Instagram eu sempre posto réus e stories por lá. Então, corram pra lá e vão me seguir pra vocês não perderem nada da franzinha, né? Que vocês amam. Comentem aí, galera, o que vocês acharam aí do aniversário da nossa princesa Lara. Que já faz três aninhos, gente. Passa tão rápido, né? Gente, estude aí. Eu estava com a barriga enorme. Grávida da Lara. Gravando um vídeo aqui pra vocês. E agora a nossa princesa já está assim, né? Bem grandinha. Três anos. Isabela fez cinco. Amanda fez treze. Tá uma moça enorme, linda. E é isso aí, pessoal. E se eu contar pra vocês que a nossa princesa Lara já está estudando, gente. É isso aí. A Lara já estuda. E ela começou agora no começo do... Aliás, no meio do ano, né? Segundo semestre. Porque no primeiro semestre, ela ainda não tinha os três anos completos. E não tinha vaga pra ela, né? Porque aqui não tem bensário. Então, ela começou a estudar agora. Tá com uma semaninha. Nem tá com uma semana completa direito. E a nossa rotina mudou por completo, né? Então, gravei tudo lá no Instagram pra vocês. Tá bom? Corram lá pra ver os nossos. Parabéns pra você. Dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Dessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Que Jesus abençoe essa nossa irmã. Que Maria nos guarde dentro do coração. 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 Que Maria. E aí, de novo, de novo, Mara. Oi, Zé. Agora ganha o tapinha, igual aquela outra menina lá do vídeo. Deixa lá. Pega, manda ela aqui pra chá. O primeiro pedaço de bolo, bora ver pra quem que a Lara vai dar. O primeiro pedaço, tu quer dar pra quem? Pra quem? Já, Jesus. Pra quem é, Lara? Quem foi que mandou te dar? Pra quem é, Larinha? Ganhou o primeiro. A senhora já tá no YouTube com o Matias. Mostra o meu rosto. Eita, tá gostoso esse bolo. Ó, que legal. Tá uma delícia, né, meu filho? Que já tá terminando. Não é? Tira ou não? Porque tu ainda tava pra buscar. Tá? Que legal. Tá, tá. Tá, tá. Bruma. Sim. Só. Só. Bruma. Sim, só. Bruma. 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 Tira ou não? Tira ou não? Fácil, não é? Você bota a bota aqui. O que é que tem isso agora? Mas é porque a Alice é grande. O importante é só pra isso que você veio. Né não, Jô? Bom, pessoal, a fechinha já acabou. Nós já estamos em casa. E agora nós vamos abrir todos os presentes da Lara. Quem ainda não me acompanha no Instagram é franadeprincesa. Eu também gravo vários réus por lá e stories, tá bom? Tchim, tchim. Então, vamos lá me seguir. Os presentes aqui nós vamos estar abrindo agora. Pera aí, Isabela. Esse aqui é a Lara que já rasgou, gente. Esse aqui é uma sandalinha, coisa mais fofa. Puxa! Olha que lindo, Lala. Nem de bolho fofo, não, mas é muito lindo. Aí, gente, aqui, ó, pode tirar esses detalhes aqui e colocar esses, ó. Fica lindo. Não é, Lala? É. Vamos colocar o outro aqui. Tá gravando ou não? Tá. Tá sim. Vamos abrir esse aqui. Olha só o que que é. Olha, um. Tá sim, né? É. Pera aqui, minha água de colônia. Mamãe, bebê da natura. Coloca aqui. Vamos abrir o outro aqui. O outro, o outro. Adada, adada. Bora abrir. Calma, Bele. Calma, Bele. Aí ganha outro. Olha que lindo. Calcinha. Olha que maravilha. Tá, Bele. Um de cada vez. Pera aí. Vamos abrir logo com esse aqui, ó. Uma toalha. Da Doura Aventureira. E o Raposo. Olha que lindo. Raposo não pegue. Raposo não pegue. Raposo não pegue. Raposo não pegue. É sandália também. Olha que lindo. É meus chinelos. É minha sandália do sonho. Sandália do sonho. Tá linda. Não, mas ela não é toalha. O presente é teu. É. Não tinha o aniversário dela. Aí a gente abre o presente. Olha. Olha. Olha que lindo. Ela tá a cara da Lola. Verdade. Olha, Lola. Será que deu esse, Amanda? Tá muito fofo. Tá tudo lindo. Escofa a embalagem desse aí. Foi esse. Tu lembra, não? Eu não lembro de quem foi. Acho que tem que mandar a chuva, né? Não. É a filha ali. É a filha ali. Essa sandália rosa, eu só lembro que foi a... A Bruna aqui deu, não foi? Foi. Gente, isso aqui não tem a brinca. Tem que puxar por cima, mãe. Vamos ver o que é lá. Acho que é roupa. Também. Meu Deus, que vestido lindo. Meu Deus. Ai, tá lindo. A cara da Lola. Que coisa linda. Você que deixou o vestido. Ai, tem que passar de perto. Calma, Belly. Calma. Deixa eu ver aqui. Meu, meu. Isso aqui é o que, Amanda? Deixa eu ver, amor. É... Ai, que coisa linda. Meu Deus, o que é isso aqui? É gel de cabelo, tipo gelatina. Ai, você quer ver? Ai, liguinha. Mostra, Isabelle, pera. Liguinha, xuxinha. Da Minnie. Deixa eu ver se é cheiroso. Deixa eu ver. Oi? O cheiro é isso? Eu cheiro. Muito cheiro. Tem esse aqui, hein? Ai. Guarda aí, fechei, fechei. Fechei. Esse aqui, embora... Esse aí não é pra agora não. É uma colônia assim. Eu acho que é uma sandália também. É não, é pequenininho, mãe. É uma chineleinha. Quase acerta, Belly. Ah! Que lindo! Até combina! Que lindo! Que alça aí, Bela! Lara, mãe? Olha a cara da Lara. Olha que fofo! Ganhou três sandálias e chinelas lindas. Olha, lindo, lindo. Calça esse aqui também. Cheira esse aqui, vai ser cheiroso. Não pode tirar a polca não, neném. Eita! Gostou ou foi? Olha a Amanda. Meu Deus, que coisa linda. Arrasaram, viu? A pessoa que comprou esse aí, arrasaram. Esse aqui eu acho que vai ser esse. E esse aqui, quem será que foi? Esse aqui eu acho que é a Amanda Juliana. Eu acho que vai vender essa sacolinha. E esse, minha gente, eu acho que foi a Juliana. Eu não sei. Ou então essa roupinha aí que foi a Juliana. Essa daqui. Depois que eu vou fazer. Eu acho que foi aquele beleco que foi a Juliana que mandou, sabe? Todos os presentes lindos. Perfeito. Também tem um bombom. E é meu. Olha, Amanda, como ficou lindo. Ai, minha Deus. Aqui as pessoas verem como é. É primeira de cima, mãe. Agora coloca a outra lá, a coisinha. Tem que cortar, mãe. Lara, não vai dar meu perfume, não. Gente, a Lara já tá passando a sua bela colônia ali. É, tem que cortar. É cheirosa? É. Você já vai colocar, mãe. E a mão daí tem que cortar, gente. Vocês não vão ver agora, porque senão vai demorar. É assim, ó. Tá? E assim, é um barato. Lindo, 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 lindo. Mas depois eu vou colocar. Arrasou! Vamos guardar! Nossa, esse aqui, eu quero... Abre aqui, mãe, para ver o cheirinho dele. Ai, ai, ela tá ficando cansada. E eu também. Abrei para a gente sentir o cheiro. Isso aí, Angela, tem que tirar o plástico, amor. O plástico. Ai, Amanda, pode ter que ficar cheio? Bom, gente, eu vou finalizar... Amanda, tá gravando? Oi! Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe bastante like, compartilhe nosso trabalho. Se inscreve no nosso canal e venha fazer parte da nossa família para a mãe de crescer. Tchau! Tchau, gente!